Oi gente, mais uma semana de muito trabalho se encerrando aqui na LERJ. Confira só o que rolou com os destaques que separamos para vocês. Na semana que celebramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a LERJ lançou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Com a nova frente, a Casa vai trabalhar para acelerar a tramitação de projetos e leis sobre o tema. A LERJ poderá criar um programa de assistência especializada em epidermólise bolhosa. O projeto foi sugerido através do aplicativo da Assembleia Legislativa pela mãe do pequeno Gui, que tem essa doença rara de pele. Os parlamentares se reuniram em audiência pública para discutir a medida que pode ser votada na Casa na próxima semana. E os deputados aprovaram um projeto de lei que proíbe que a polícia use apenas o reconhecimento facial para realizar prisões. O objetivo do PL é evitar prisões de inocentes por erros de identificação. Outro projeto de lei aprovado prevê a garantia de atendimento psicológico para vítimas de violência doméstica e acolhimento para as famílias. O apoio será de forma coordenada com as áreas de saúde, assistência social e segurança pública. E o Palácio Tiradentes inaugurou a exposição Homens do Campo e Outros, do artista Marcelo Cunha. A mostra ficará em cartaz até o dia 4 de outubro. Você não vai perder, né? E para continuar por dentro de tudo o que acontece no parlamento, siga as nossas redes sociais e até semana que vem. Tchau!